E aí, pessoalinha, tudo bem com você? E eu estou aqui para mostrar para você hoje um joguinho infantil. É, nossa, vocês são infantil para agradar também as crianças, né? Então, tem esse joguinho muito bacaninha, que eu vendo, do ratinho, que você vai brincar aqui no computador. É muito fácil, ó, uma setinha para lá, para cá, pula, pega o queijo e volta. Sabe por que eu vim aqui a planta? Vai sozinha. Não sei por que eu tinha que bater no xamã, mas não sei como é que eu faço para o xamã, tá? Já pulei ele. Passo 2. Ai, esse é tão chato de fazer. Você tem que esperar o xamã fazer uma escadinha para você subir. O xamã vai fazer umas bolinhas, uma magiquinha, quando você vai subir. O xamã vai fazer umas bolinhas. Esse é um xamã, eu acho que tá... o chaman o chaman vai pegar o queijo vamos secar no chaman o chaman o! chaman Tem um chatzinho ali né pessoal, você vê que os meninos ficam bravos, tá vendo? Nossa! Nossa, os adultos que da Reginal, os pequenininhos também, ó, bravinhos aqui Os meninos são muito putos Tem que esperar o chamão fazer escadinho O que é o seu işi damned? Quem é o seu궁? Conseguiu, conseguiu, conseguiu Conseguiu, conseguiu Conseguiu Ah, tem que Não, gente, eu tava lá Muita sacanagem Isso Não fale Cadê? Quer morrer? Ih, já morri, morri que nem Vi Ai, ai Que louco Que chato Isso, eu não gosto de jogos Assim Ai, não quero comprar esse aqui Hum, que bonitinho Ai, esse que foco Hum Não tenho nenhum morango pra comprar Que chato, né Que chato 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 Não acredito Eu não consegui pular nenhum, eu não sabia como é que eu consegui pular, eu estarei muito longe Isso é um pouco de colher Parece tão fácil quando não tem nada no seu caminho né gente Pelo menos uma né pessoal, se não ia ficar muito feio Nada, 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 não, morreu Morreu Ah, também o carinha não faz uma ponte logo, tinha que fazer uma pontezinha para a gente subir lá Que mané Ah, a pontezinha de novo Ah, a pontezinha de novo Tá muito caro, não posso comprar nenhum, olha lá Assim nem é justo, não tá certo isso, sabia? Ah, que pena, não posso comprar nenhum desses Schluss Su? Demais Time Ava isu Ava 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 Vamos esperar, porque eu não tenho paciência e daí o cara vem O que ele está fazendo, ele está levantando a gente Agora ele vai esmutilhar para o outro lado O que ele está fazendo, gente? O que ele ficou ali? E eu morri, eu morri que nem vi, toda hora eu morro e vi eles mesmos e me empurra esses xarapinhos O que é isso com você? Quem recebeu esses ratos sem motor no tomba, porque eles pulam de lá aqui e eu não consigo O que é isso com um rato de praia? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? II Vinhent Mamãe. Mamãe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.